Em 2018 nasceram 2.173 bebés de mães adolescentes entre os 15 e os 19 anos. Mas será que estas jovens estão preparadas para cuidar dos seus filhos? A ajuda de mães está no terreno a orientar estas famílias e hoje a Presidente vai estar à conversa comigo. Não perca! Ajudar quem ajuda. Às 21 no S+.